Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, isso aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek Mais uma peça chegou pra coleção, mais um review aqui pra vocês, mais uma do Ivan Reis Mais uma 1 pra 10 da DC Comics Ivan Reis chegando aqui no canal M Reis Geek Que felicidade dessa coleção aqui que tá do meu lado, que tá cada vez mais completa Cada vez mais ganhando personagens, essa aqui eu participei da votação dela Na verdade eu tava lá na votação dela da CCXP O ganhador da peça que eles fazem lá, que eles mostram, perguntam pra galera qual que vocês querem Teve uma votação e ganhou o Dr. Frio, uma linda peça Então vamos parar de enrolar, aqui tá a caixa que vocês conhecem E vamos se inscrever no canal, vamos deixar o like, vamos compartilhar o vídeo E vamos agora sim, vamos soltar a vinheta e abrir essa peça Começar aqui a abrir rapidão Peça pequena, uma peça show de bola né Essa coleção da DC Essa coleção da DC 1 pra 10 tá impecável, cara, tá incrível E é uma das coleções que eu mais gosto aqui de ficar olhando direto Várias peças novas chegando E vamos agora Ué Tá sem a peça Ah, caramba, já sei Já sei onde ele tá Caraca, já sei onde ele tá, quer ver? Vem comigo, vem comigo Cara, já sei onde o Mr. Frizz tá Pegando a gente de bobeira aqui Vamos lá, vamos atrás dele Vamos ver, já tenho a mesma noção de onde ele tá Quer ver? Olha onde tá O Mr. Frizz, cara Tem que tá na geladeira, né Tem que tá na parte gelada da casa Então vou mostrar pra vocês Todos os detalhes dessa peça agora aqui Vamos lá Mais um vilão do Batman Chegando na coleção da DC 1.10 Cara, que demais, né Eu vi essa peça a primeira vez na CCXP 2019 Na 2018 ela foi votada Na 2019 Teve o protótipo dela E agora Em 2020 Não teve CCXP Estamos nós aqui Em 2021 Trazendo o Mr. Frizz O personagem que ficou muito conhecido Como o Arnold Schwarzenegger Fazendo ele naquele filme Batman e Robin, né Que não é um dos melhores filmes do mundo Mas, bom Seguinte, tá aqui Tá belezinha E eu vou mostrar pra vocês Cada detalhezinho Dessa peça Que tá animal E tá na geladeira E tá na geladeira Porque não aguenta Um pouquinho de calor Vamos começar Vamos começar mostrando A peça Como a gente gosta Pela base Mostrando aí a base Do Mr. Frizz Toda Decorada com gelo Toda congelada Provavelmente gelo Solto pela arma dele, né A arma congelante Do Victor Frizz Tá numa espécie de Sei lá Num laboratório Alguma coisa de metal Aqui embaixo E aqui O gelo Ele tá pisando no gelo E pisando nessa Nesse local Onde ele tá Mostrando um pouquinho agora Do próprio personagem Do próprio Mr. Victor Frizz Olha o detalhe da arma dele Que da hora, cara Peça bem baseada no comics Com aquela Diria uma breve releitura Do Ivan Reis Dispositivo aqui De Da pistola de gelo dele Parte de trás Os cilindros Que faz a Sei lá Água Sei lá o que ele solta Se é água Água congelada Se é Gás congelado Não dá pra saber O que que é Olha que demais E o charme Principal dessa peça É essa head Dentro dessa cúpula Que traz um dos efeitos Mais legais Que você possa ver Olha que da hora A cabeça dele Dentro dessa cúpula Tá muito bem feito A head Lá dentro E também Esse detalhe da cúpula Eu acho bem legal Bem legal Um acrílico Sei lá Olha que Coisa top Cara Eu gostei demais E vocês Gostaram O que que vocês acharam Dos detalhes Bom Agora me diz vocês O que que vocês acharam Gostaram Gostaram Do Victor Frizi Um 10 Iron Studios Gostaram dele Tá escondido Na geladeira É O cara gosta Do frio Do gelo Então não tem jeito Não tem papo Bom Se você gostou Então você sabe Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Pro máximo de pessoas E é isso Muito obrigado Pra você Que acompanhou O vídeo até aqui Eu vou ficando Com o Mr. Frizi Aqui Na geladeira Que tá frio pra caraca Um abraço Tchau 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 Tchau